O Atacadão e a Band FM estão promovendo em todos os domingos do mês de março aqui na Beira Mar de São José, esse grande evento. E o pessoal da Rolê Floripa está presente, com certeza. Uma parceria muito bacana e, olha, aulas de rolê e de patins sensacionais. Vamos com a Kila! Galera, bora e falou! Vale, bora! Brother, sisters, everybody say Gonna ring a flame or show it how Got a question for your better answer now Am I a virginal? Am I the only one? Am I sexual? Ninguém está a empreender. Abre aí, meu irmão! Abre aí! Valeu, mano! Valeu, valeu! Valeu! Aí, é nóis! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a sacadão!